A gente cria, todo mundo copia, isso já virou uma alambança, copia agora que eu quero ver. Vai, levanta a mão. Copia, copia, copia aí da gente, copia, copia, mas estamos sempre à frente. Copia, copia, copia aí da gente, copia, copia, mas estamos sempre à frente. Toma, toma, toma. A casa caiu e o bicho tá pegando, a concorrência falou que é mais fácil copiando. Primeira opção, inveja, olha a foto, faz a pose, é o mundo se acabando. Chegando dois mil e três, levanta a mão. Tudo quer, tudo vai, já aceita tudo e não rejeita, mas produzir pra quê? Se é só colar a vinheta, se achar o maior alvo, e se colocar em prática. Acabamos, veja isso tudo, na frente da automática. O mundo é dos espertos, vício rei da malandragem. Acho isso uma tolice, falta de criatividade. Figurinha repetida, olha a foto, faz a pose, é o mundo se acabando. Chegando dois mil e dois. Copia, copia, copia ainda a gente. Copia, copia, mas estamos sempre à frente. Copia, copia, copia ainda a gente. Copia, copia, mas estamos sempre à frente. A casa caiu e o bicho tá pegando, a concorrência falou que é mais fácil copiando. Primeira opção, inveja, olha a foto, faz a pose, é o mundo se acabando. Chegando dois mil e dois. Vai, levanta a mão. Tudo quer, tudo vai, já aceita tudo e não rejeita, mas produzir pra quê? Se é só colar a vinheta, se achar o maior alvo, e se colocar em prática. Copia, 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 copia ainda a gente. Copia, 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 copia ainda a gente.